Música Fala pra mim que horas você acorda, Sarah? Acordo 5h30 da manhã, saio de casa 6h30 E nesse tempo, em que você faz? Acordo, tomo banho, meia hora no banho pra acordar Até arrumar minhas coisas Na verdade eu arrumo as coisas um dia antes A marmita e a mochila Mas até eu achar uma roupa pra eu colocar Já fico pensando com a roupa que eu vou colocar Aí até eu me arrumar uma hora Aí eu saio de casa 6h30 Você falou que saio de casa 6h30 Saio de casa 6h30 Aí você vai direto pro Simas? Vou direto pro Simas, pego uma condução que leva 1h15 Mais ou menos Aí eu saio do Simas, você sai que horas? Aí eu saio do Simas 11h30, 15h para meio dia Pego um ônibus Que eu vou direto até o Portinari Que leva mais ou menos 1h40, 1h45 Portinari é o hospital que faz estrago? Isso Nesse meio trajeto? O que eu faço? Nesse meio trajeto eu fico estudando Algumas matérias estão pendentes Tira um cochilo Trocamos uma ideia Com as amigas Dá pra fazer bastante coisa Dá até pra almoçar nesse trajeto É Isso A Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E assim, quando for embora Vai fazer muita falta aqui pra gente Como pessoa e como estagiária Então é uma pessoa que é merecedora De tudo isso que tá acontecendo com ela E é isso que eu tenho que falar da Sarah E dar parabéns por Simas pelos estagiários Que eles tão mandando aqui pra gente, viu? Pessoal, boa tarde Meu nome é David, eu sou técnico Trabalho na área há 4 anos Sou supervisor de radiologia aqui do Hospital Portinari E o que eu posso falar da minha estagiária Sarah? Muito prestativa, ela é muito proativa Ela atende o paciente da melhor forma possível Ela veio da escola assim, muito bem preparada Ela teve um conhecimento, ela tem uma bagagem muito boa Ela fala muito bem com os pacientes Sabe acolher, sabe conversar, sabe explicar procedimento Isso pra mim é exemplar Eu como supervisor, como técnico Pra mim é mais estagiário exemplar Tá de parabéns